M.X.D.D. M.X.D. Quando tá no iate é top less Simplesmente linda da cabeça aos pés Ela bebe e desce e me dá a mão Ela queda, ela pica, ela desce até E aí eu acho que o que que aconteceu? Joga nitornite, ela me falou suave Ela bebe e desce, fica louca, faz a mão com o chantilly E aí, se sai, Bruninho, vem! Eu vou dar um tibu Eu vou dar um tibu Só quem tá solteiro dá um grito Olha essa menina ali de pós e pá, salto alto, mini saia Ela gosta de cantar e de se divertir Não vai rastro, grubo no chão, garota nivela Ficou toda no ar E se joga, só quem aprendeu Eu vou dar um tibu Eu vou dar um tibu Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho Valeu Pernambuco Eu queria que todo mundo levantasse a mãozinha pro alto Geral levanta a mãozinha pro alto E diz assim, ó Cheguei Balança a mãozinha assim, ó Balança a mãozinha assim, ó Balança a mãozinha assim, ó Aaaaaaaaaaaaaaai A vontade do me desembordaria Eu sei que você quer se divertir Balança a mãozinha assim, ó Balança a mãozinha assim, ó Legal, poder de raiva Vem! 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 Vem todo mundo! Valeu, camarote! Muito obrigado!